De volta com o TVC agora desta sexta-feira e hoje pela manhã, empresários de Três Lagoas e região se reuniram em mais uma edição do Café com Negócios. O evento é focado no empreendedorismo e traz histórias de sucesso de empresários da nossa cidade. Confira na reportagem de Emerson Willian. A terceira edição do Café com Negócios foi realizada nesta sexta-feira, 12 de abril, no Papilão Bife em Três Lagoas. Este foi mais um encontro com foco no empreendedorismo, que tem o apoio do grupo RCN de Comunicação e a realização do empresário Márcio Viegas. O empresário e representante da WEG Brasil, Nivaldo Silveira, foi um dos palestrantes do evento. Ele destaca a atuação do grupo em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. É uma empresa de quase 40 mil funcionários, fundada há 62 anos em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e fornece todos os equipamentos elétricos, industriais, comerciais, residenciais, como motores elétricos, transformadores, usinas solares, seja para as residências, seja para as fazendas, automação residencial. Então, assim, é um leque muito grande da quinta maior empresa do Brasil, que eu vou trazer um pouco aqui para a discussão no Vale da Celulose. Nós estamos na maior região produtora de celulose daqui a uns anos do mundo e a gente tem muito o que apresentar para o Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, nós temos os integradores de solar, nós temos as oficinas de motores elétricos e a gente atende quase todas as cidades. A gente está dividindo porque, geograficamente, é um estado muito grande. Então, a seminária é responsável aqui por praticamente 60, 70% do estado. O empresário também pontuou sobre a oportunidade de investimentos que Três Lagoas proporciona como polo industrial do estado. Eu sou suspeito, eu sou de São Paulo, eu estou no ramo elétrico há quase 30 anos e mudei para Três Lagoas para a minha família exatamente por isso. Aqui vale a pena investir, a gente tem muito potencial e, principalmente, a gente tem uma falta de mão de obra gigantesca e a gente tem uma demanda crescente. Tem mais projetos chegando ao redor de Três Lagoas que demandam alguns serviços que são contratados de fora do estado. Então, a minha proposta, a minha intenção é mostrar para os empresários locais que se eles tiverem uma estrutura, tiverem a parte técnica e os profissionais, eles podem atender parte dessa demanda que hoje vai embora do estado. E esse dinheiro não fica aqui em Três Lagoas. Então, é potencializar e capacitar os empresários locais para a gente crescer Três Lagoas juntos. O empresário e pecuarista Ângelo Tiberi, que vem de uma tradicional família do município, destaca a trajetória de renome na região. Sou Três Lagoense, nascido aqui, né? E tudo que a gente construiu dentro de um trabalho de família e de negócios foi aqui em Três Lagoas. Então, é uma satisfação muito grande. E aqui a gente acho que vai apresentar uma vida simples, humilde, mas bem sucedida. Então, o trabalho da gente é com a pecuária, nasci dentro disso. Meu pai veio para cá, de colo, desde 1938. Ele nasceu, meu vô médico, recém-formado aqui em Três Lagoas, que viemos aqui para engrandecer essa cidade que criou aí um tamanho enorme. Hoje é uma grande potência, né? Você vê grandes indústrias aqui. E a pecuária nossa persiste aqui. E a gente, como mexe com genética, por exemplo, ano passado nós fizemos uma grande campeã nacional, que para um criador é uma satisfação muito grande. Então, é um trabalho humilde, mas com família, com empreendimento e com dedicação. Apesar de Três Lagoas ser referência na produção de celulose, o empresário ressalta que a pecuária também tem espaço na economia local. Quando a gente faz tudo bem feito, a gente tem competitividade, né? Hoje a gente é referência na criação do Nelore Pintado do Cinti, são duas raças ebuínas. O intermédio do meu pai, que chegou aqui há muito tempo. Então, a gente persistiu com esse segmento, o segmento pecuária, apesar de aqui hoje ser celulose, né? Todo mundo sabe que cresceu com essas grandes indústrias, que também é muito saudável. Mas, dentro do nosso trabalho aqui na Fazenda São João, na beira do Rio Paraná, onde a gente nasceu, a gente permanece até hoje sendo referência dentro da pecuária. O Café com Negócios é um evento que só tem crescido aqui no município de Três Lagoas. E o sucesso é tanto que ele vai ser expandido pela costa leste. O próximo destino é a cidade de Paranaíba. O diretor artístico do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, destaca a importância de apoiar um evento empresarial como o Café com Negócios em Três Lagoas. Olha, o Grupo RCN, genuinamente, Três Lagoense, fomenta os negócios aqui na nossa cidade. Aliás, todas as promoções do Grupo RCN são focadas nisso, para que a nossa cadeia da economia possa continuar girando. As pessoas que aqui trabalham possam, do seu suado dinheirinho, continuar investindo na nossa cidade, comprando aqui na nossa cidade. E o Café com Negócios é uma chance disso acontecer na prática, de empresários conhecerem empresários, negociarem com empresários. E vou ser repetido, mas aí a roda da nossa economia continua girando. Isso faz bem para todos nós. Márcio Viegas é o empresário idealizador do encontro. Ele pontua que o evento tem sido motivador aos objetivos de quem busca empreender na região. Sim, essas oportunidades, quanto mais o empresário se conectar, os gestores, os líderes, está se conectando e aprender esses sites empresários de sucesso. Cada pessoa que participa aqui no Café com Negócios, os entrevistados, eles têm, no primeiro critério de avaliação, resultado prático. Pessoas que estão avançando, que são exemplos na sociedade, que geram emprego, que contribuem com a própria sociedade em uma geração de mais valor. Então a gente espera que a cada vez mais o Café com Negócios cresça e possa contribuir para toda a 3 Agosto região. A empresária Verusca Sardinha, proprietária do Trilhas da Amazônia, tem participado de todas as edições do Café com Negócios e enfatiza que cada encontro é uma oportunidade de aprendizado para a vida pessoal e profissional. O Café com Negócios é maravilhoso. Além de nos proporcionar um network fantástico, o case dos convidados enriquece a gente. Enriquece no quesito particular, no quesito empresarial. É um evento que realmente nos surpreende a cada edição, porque você tem ali histórias verdadeiras que te faz acreditar cada dia mais que tudo é possível. Independente da sua posição profissional, da sua posição de escolaridade, basta você querer fazer e acreditar. A quarta edição do Café com Negócios será realizada no dia 15 de maio em Três Lagoas.